Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz E depois de muito, muito, muito treinamento Eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokémon Black Jogo aí muito top do nosso querido Ninteiro DS Pessoal, eu treinei durante os últimos dias em live, tá? Esse vídeo aqui tá sendo gravado um dia antes de Pro War Os outros estavam adiantados E eu deixei meus pokémons mais poderosos Se é o suficiente pra vencer a liga na segunda rodada Eu não sei, porque é difícil pra caramba Mas eu vou mostrar aqui os pokémons Você já aproveita, já deixa o seu like Deixa o seu gostei, deixa o seu joinha pelo esforço Eu treinei mais de 10 horas para poder me preparar entre os vídeos Tá? Somando aí fora de vídeo foi mais de 10 horas aí só pra essa liga Então vamos lá Temos os pokémons dos níveis Natsu no 73 Fofi no 72 Super Choque 72 Mamaco 72 Peppa Pig 72 E Patolino no 72 Tá? Então esse é o meu time Já tem os itens comprados Se vocês darem uma olhada aqui, né? Vocês ouviram que nós temos aí Bastante hiperpoção, bastante full restore Revive, full heal Estamos preparados Então se inscreve aí no canal e vamos nessa, cara Vamos nessa A revanche não vai ser nada fácil, tá? Eu já adianto, isso aqui vai ser uma cabelisticamente infernal Mas estamos juntos aí na parada Vamos entrar primeiro a menina A primeira guerreira Que é a Chantal Dos pokémons fantasma, velho Níveis bem mais altos do que antes E algumas surpresas, né? Afinal agora Ela tem seis pokémons Vamos pegar aqui Vamos botar a Fofi em primeiro lugar E tá na hora da batalha, cara Oi, Chantal Eu não faço ideia de que dia é hoje Mas eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida Essa era a parte de uma novela que eu escrevi Eu absolutamente amo escrever sobre os laços De treinadores com os pokémons Quando eles treinam Posso usar você e seus pokémons como assunto? Vamos lá Gios versus Chantal É hora do duelo Desafiado por entre os quatro Chantal Vai Cofrejus Que na verdade não é Cofrejus, né? É Cofagrigus Que é horrível de falar Cofagrigus Tá bom, Fofi Vamos nessa Fofi, fica forte Vou ficar muito forte, Sofia É Sai, Kik Aguenta, Fofi Mais um workup É Estamos juntos É a turma do pateta Mais um Psychic Um Psychic, né? A gente não lê o P No inglês A gente lê Psychic Vamos dar mais um terceiro workup Bonitinho aqui Vai usar só Psychic, né? Will o Wisp Desgraçada Feira da fruta do baralho Esse ataque é complicado Tá, vamos usar aqui o status restore Full restore Vamos curar a Fofi Curar Vamos lá, Fofi Eu tô nervoso, cara Sofi, vamos testar o Crunch Clancho Vamos ver quanto dano que vai dar Beleza Ah, transformou minha passiva em Mami, né? Mami Tchau Primeiro foi Praço do Pokémon Golor Continue Fofi Golor Fofi Crunch E quem me satisfaz O que? Jellicent Pode seguir, cara Tudo Pokémon Psíquico A Sof enfrenta na porrada Eu cleblo na polada E finalizo o lap Detonando de mordida Será que vai derrubar? Será que vai derrubar? Será que vai derrubar? Derrubou! Muito bem, Fofi Frozzless Frozzless Pokémon de gelo e fantasma Frozzless Crunch Agora Blizzard Errou! Errou a nevasca Ai, graças a Deus, cara A nevasca ia dar um dano Gigantesco Dessa Frostless, véi Pronto Foi pro saco Dripling O Pokémon Balão Né? Eu achei muito engraçado Esse Pokémon Acho que é fantasma E voador, né? Vamos ver se o Crude Surte efeito Esse Pokémon tem bastante vida Isso eu lembro Ó Tá descendo bem lento A barra Mas foi Ah, ele tem Aftermath, né? Ele deixa dano Quando você derrota ele Fofi Level 73 Por enquanto, tudo bem Próximo Pokémon Chandelure Chandelure Ai, eu acho que a hora de começar É meu último capítulo Crunch Acaba com o Chandelure Acho que esse aí vai direto também, né? Ele é muito frágil Chandelure Muito bem Fofi Fofi ganhou Tchau Chantal Nossa Estou instanteada Todas as palavras que eu conheço Eu não consigo saber o que dizer Colocar meus sentimentos em palavras Pode ser uma armadilha Eu devo dizer que Eu sinto que você é mais forte do que eu pensava É galera Desculpa Primeiro devo me desculpar com meus pokémons Eu realmente sinto muito por você ter tido uma experiência ruim por minha causa Não, não é sua culpa É assim que as batalhas são Mesmo sabendo disso Ainda sou da Elite dos 4 Ok Bom, a Fofi ganhou Da primeira pessoa Sozinha, né? Vamos subir aqui O segundo é dos pokémons noturnos, né cara? Esse vai ser complicado Vai ser mais difícil, velho Eu sinto que ele vai derrubar bastante gente do meu time É um elevadorzinho Cara, imagina quanto que eles gastaram pra fazer isso Só pra ele ter o estágio dele Quanto dinheiro a Liga Pokémon tem, velho? É absurdo, cara Que eles ganham de dinheiro Tá Vamos agora Recuperar a Fofi Hiperpoção aqui E ele é noturno Então teoricamente a gente teria que usar a Peppa Pig Mas eu acho que eu não vou começar com a Peppa Pig, não Eu vou começar com o Mamako Mamako também tem os poderes, né? Que ataques que o Mamako tem mesmo? Tem Nerd Ball O Nerd Ball pode ser bom Tá Vamos tentar, sim? Oi, rapaz Ah, virou uma batalha séria E você tem que usar as ferramentas que lhe dão É mais importante Masterizar as cartas que você tem Do que reclamar sobre aquela que os oponentes têm Vamos começar E que o melhor treinador vença! Competições como essa são a prova de que você realmente está vivo Segunda batalha Gios versus Grizzly Elite dos quatro Arrevanche Tem seis Pokémon, né? Vai, Sharpeedle! Caraca, eu dei sorte Vai, Mamako Sharpeedle! Ah, esse Pokémon é sinistro, cara Bola de energia, Mamako Knight Slash Vai doer Nossa, meu senhor Que dano, cara Receba aí o Nerd Ball Aê! Sharpeedle derrotado Beleza Próximo Pokémon Scrafty Para vencer, seu Scrafty Volte, Mamako Peppa Pig Eu escuro você Scrafty Agora Lança chamas O que? Exatamente Parece que o jogo virou, não é mesmo? Queimei Nois Head Smashing Aguenta, Peppa Pig E vamos nos curar um pouco Por causa das sobras Do Left Overs Que eu botei Esse item Geralmente estaria com o Snorlax, né? Se eu vou ver O que você usa aqui É bom É fascinante Arm Trânsito Chave de braço Arm Trânsito Tchau Dançou, dançou Vacilou Vacilou, vacilou Dançou Muito bem, Peppa Pig Próximo Pokémon Crocodile Para enfrentar, seu Crocodile Volte, Peppa Pig Vai, Mamako Mamako Crocodile Intimidar Mamako Esfera de energia Vai me matar, né? Me matou? Me matou Deu crítico Tudo bem Patolino Eu escolho você Patolino Use Surf Vamos ver quanto dano vai dar Nesse Crocodile Foi bom Smack Tchau Caraca Patolino Mais um Surf Cabe com ele Tchau, Crocodile Crocodile Falou Próximo Pokémon Drapion 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 é veneno E noturno, né? Nós ainda vamos usar isso aqui Volte, Patolino Vai, Peppa Pig Vamos nessa Drapion Extremamente Drapion Pra você Eu e todo mundo Cantar junto Toma, lança as chamas Poison Ah, não fiquei envenenado Beleza Recebo lança as chamas É Peppa Pig Flare Blitz Poison Tem Fresa venenosa Flare Blitz Receba Drapion Drapion delotado Muito bem Isso aí, Peppa Pig Fica forte Próximo Pokémon Lypar Continue, Peppa Pig Lypar Agora, chave de braço Fake Alt Maldito Vai ficar usando Vai ficar usando essas apelação Aí, é isso? Sim, vou Mais um Alho Trusto Ah, não Atract não, cara Ah, que ataque idiota Velho Ah, que ataque idiota Cara Agora eu não vou conseguir Atacar o cara direito Ah, area waste Aí, vabou Vamos ver quanto que dá de dano É, dá ok Mas teria que bater mais Mais uma vez só Sua vez Yu-Gi-Oh Vamos lá Full restore Full restore Recuperação Total Para de ficar apaixonado Não é hora, velho A gente tá numa Liga Pokémon Hum E por essa coisa ainda Feia Ai, de novo Bom, pelo menos Vamos recuperando um pouquinho De HP, né Aí, deu É isso Ai, vou deitar Eu vou deitar Não vou Toma Pokémon ruim É nóis Tá, qual é o próximo Pokémon? D-Sharp Ah, mano Eu vou ter que recuperar aqui Eu nunca fujo Das minhas batalhas Ah, é? Eu fujo Às vezes, tá? Qual é o problema? Vamos curar Peppa Pig Vamos enfrentar Esse B-Sharp Ai, deu Ace Todo mundo Tera o Ace, velho Para enfrentar Os Pokémon lutador, né Que eu utilizaria Ah, me trustou Receba E agora Seu vagabundo Tome aqui Seu prêmio Tchau, bichar Dançou Dançou Vacilou Vencemos O Greenslay Se alguém vencer A pessoa que lutou Contra outra pessoa Vai perder Essa é a batalha Um bom competidor Busca a próxima vitória Sem reclamar Depois da vitória E sem ficar triste Depois da derrota Tá bom Se tu diz Tem maneiras ruins De vencer E boas maneiras De perder O que é interessante E problemático É que não é sempre claro Qual é qual Uma moeda Jogada Nem sempre cai em cara Ou coroa Algumas vezes Ela pode nunca cair Que filosófico, né Ó o cara Hashtag Filosofei Hashtag Sou diva Hashtag Sou a diva Que você quer copiar Né cara Tá bom Vamos pro terceiro lugar Aqui Ah É a menininha Que dorme, né Isso vai ser um problema Cara Mas eu já tenho um plano Ele é pequeno E insano Mas sempre tem um plano Ó Tava dormindo aí Que beleza E o cabelo Tá bom, né Incressionante Tá dormindo O cabelo Tá bem feito Isso aí é puro Isso aí é peruca Não pode É peruca Ninguém fica com o cabelo assim Depois de dormir, velho Fica o cabelo todo armado Assim, todo sarará Tá, vamos botar aqui Recuperar De onde é que vem a palavra sarará, velho Sei lá Fica todo loucaço Vamos curar aqui Curar aqui E curar aqui Tá Vai ser a mesma estratégia do primeiro, cara Vai ser a fofe, velho A fofe tem o Crunch E ela tem os óculos escuros Que aumentam o dano do Crunch, né Oiê Quem está aí? Quem foi tão indelicado Para atrapalhar meu sono? É você de novo Ainda assim Você possui aquela combinação De bondade e força Você parece mais forte que antes Tenha certeza De não me incomodar Com uma batalha sonolenta Tá bom? Ah Tu vai dançar, minha filha Ser desafiado por Caitlyn Sheriff Caitlyn So many bad guys So little time Vem aí Vai, Musharna 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 Vamos lá Fofe Work up Fica forte, fofe Fica forte Tá bom, Gui Fica forte, cara Hipnose? Hã? Por que hipnose? Ah, eu não sei Mas eu vou curar isso aí, cara Não tô gostando disso aí, não Vamos curar Neste lugar Vem ver Comedor de sonhos Entendi Work up de novo Então ela quer me deixar com sono Para depois usar comedor de sonhos Esse não é um ataque fantasma? Ó, vai usar de novo Beleza, cara Sabe o que eu vou fazer, pessoal? A gente vai ficar nesse ciclo, tá? Que ela vai me botando sono Eu uso Full heal Eu curo Aí ele tenta usar Iter E aí quando eu tiver Super forte Eu ataco E eu vou derrotar Todo o time dela Cara Essas de inteligência artificial É muito burra, cara Se eu jogasse com uma pessoa De verdade Isso nunca aconteceria Até porque eu não poderia Usar item, né? Aqui é mais fácil Bom, mas as regras Estão aí para serem usadas, né? Acho que é a quarta vez Que eu aumento O ataque da fofe, né? Ó, mais uma vez Eu não vou deixar ela Atacar uma vez, cara Vamos curar de novo Tá chato, Gui Ataca Calma Tem que ter horário Para tudo, velho É burrice Eu tentar fazer as coisas Na pressa, velho Eu vou perder com certeza Se fizer isso O Charda tem uma defesa gigantesca Tá Agora eu vou Eu vou curar E eu vou atacar Tá bom? Agora nós vamos derrubar O Charda Vamos usar aqui Ainda bem que eu comprei Bastante full heal, né, velho Full heal Para ficar com o full perfeito Isso Agora é a Crunch Clutch Clutch Receba o Muxarna Muxarna derrotada Muito bem, fofe Hey, Niclus Continue, fof, Liz Hey, Niclus Parece que ele tá fazendo Metal Né? Não parece que esse Pokémon Tá fazendo metal Acabou o seu metal Parece que o jogo Virou ou não, é mesmo? Esse Pokémon é meio estranho, velho Mas eu gosto dele De verdade Tchau, Rei Niclus Próximo Pokémon Metagross Ui Use a Crunch Vamos ver quanto de dano que dá Não é super efetivo, né Sobreviveu Gig Impact Errou, graças a Deus Um tempo maravilhoso Os capetes a começar Será? Ah, vai usar full restore, né Tá, mas a fofe ainda pode vencer Fofe, take Down Eu sei que vai dar pouco dano Mas eu precisava Não posso gastar tanto Crunch Fofe, toma um dano Fofe, level 74 Próximo Pokémon Side Life Side Life é embaçado É rápido, né? Use Crunch Sai Ah Ah, meu Deus Já tá tudo bem Porque eu só tava de Brinks É verdade Tchau, sai lá Vamos lá Próximo Pokémon Gocheli 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 Tô cuspindo muito, cara Eu falei Gocheli Gocheli Que nojo Hoje no trabalho Ontem no trabalho Aconteceu Mas eu consegui falar Que nojo Eu pedi desculpa Não foi no trabalho Foi na faculdade Pedi desculpa Para meus colegas Ah, meu Deus Pronto Próximo Pokémon Bronzong Será que eu enfrento o Bronzong assim? Pode ser Vai, Bronzong Eu vou ficar Tranquila Tranquila Quando as coisas não estiverem bem Será? Toma Crunch aí na boca Na cara Em tudo Mordo tudo Ah, uau Bronzong Psychic Eu nunca vou desistir Pelo bem dos Pokémon Que acreditam em mim Take down, Foflis Take down Tchau, Bronzong Bronzong Vencemos Como sempre foi Ou ainda mais que antes Você é um liderador elegante E excelente Seus Pokémon também tem classe Estou feliz de ter batalhado com você Ah, olha só Quem Valtucão arrependido Mesmo com conhecimento E habilidade passado Pela minha família De treinadores Eu ainda não consegui vencer A razão que eu vim aqui Em primeiro lugar Foi para encontrar treinadores Como você Ai, obrigado Do jeito que você me olha Vai dar namoro Não vai não Tá Vamos curar aqui Hiperpoção E agora vem o personagem Mais problemático, né Pra mim É a minha fraqueza No meu time, velho Eu reconheço isso Porque nós sofremos Da primeira vez E sofreremos da segunda Pode ter certeza Vamos lá Prepara Que agora é hora Do show das poderosas Subindo de trenzinho Algumas são idosas E elas incomodam Porque são invejosas Mas a gente separa Consegue Prepara Vamos chegar ali na arena do maluco É o Marshall O nome dele, né Marshall Nome forte Vamos enfrentar o maluco Com o cabelo dourado O Super Saiyajin Fala aí Super Saiyajin Eu te agradeço imensamente Pela chance De mais um round De combate Contra você Por mim Eu quero desenvolver A força de um lutador E destruir qualquer fraqueza Em mim Prevalecendo Com a força Das minhas convecções Vitória Decisa vitória É a minha intenção Desafiante Aqui vou eu Batalha da elite dos quatro Dios versus Marshall Hora do show Vai Brellon Brellon Agora Patolino Eu escolho você Patolino Use fly Voe Uhul Esporte Errou Eu adoro esse Brellon Cara Esse pokémon É muito legal Pena que ele tem Dupla fraqueza Contra voador E aí não tem como resistir Ai Me deixou envenenado Feira da fruta Do baralho Ai Não sabia disso Salk Vamos continuar Patolino 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 Um furacão Hurricane This is the starry of the hurricane Calada Ai resistiu Stoneyite Errou Graças a Deus Vamos mandar um surf Ele vai recuperar Mas vamos mandar um surf Um surf E um hurricane É o que tem pra fazer Olha a onda 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 Qual que nasce torto Nunca se direita A brilha aqui Requebra Botar a mão na cabeça Vamos lá Furacão Hurricane Deite Salk Hoi hoi Gisama E morel Muito bem Patolino Tá dando muito dano Esse poison Cara Conkeldur Volte Patolino Vai Natsu Conkeldur Natsu Dança das espadas Fique forte Muito forte Martelo Mão de martelo Na verdade Ai 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 Que isso Quanto de dano Que deu isso ai Outrange Agora Vamos ver se da pra derrubar Conkeldur É um paredão Vem Vencemos É Boa Natsu Próximo pokémon Mianxiao Mianxiao é problemático Também Mianxiao Haijump Kiku Não Natsu Você vai pagar Por isso Seu pokémon Xexe lento Mamaku Eu escolho você Mamaku Segura a onda Enquanto eu uso O Forrestore No Patolino Que beleza Rapaz Haijump Kiku Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Como é bom ser Vida louca Vamos aproveitar Vamos viver O Natsu Se precisar Acro Berix Aí foi cruel Cara Acro Berix É muito cruel Patolino Vai Patolino Agora Vowie Vai Valeu Valos Acro Berix Errou Toma Mianxiao Mianxiao Derrotado Muito bem Patolino Próximo pokémon Troll Continue Furacão Hurricane Recebo o furacão Na cara Troll Super Poder Aguenta Ai Ai cara Que delícia Patolino Voe Fly Detalhar Passou o tempo Meu filho Ele desviou Como é que ele desviou Do Fly Um bicho grande Desses Patolino Mais uma vez Fly Desgraçado Desgraçado Vamo nessa gurizada Demo via Let's go Perceba Tchau Troll É É 73 Próximo pokémon Toxicroak Agora Ah Eu vou usar a última faixa Minha força Patolino Brave Bird Brave Vardo Beleza Vencemos Muito bem Patolino Quase morri Venceu Marshall Ha Não há pokémon Mais forte É uma única combinação Então não tem garantia de vencer Mas a determinação de ser forte Continuar a crescer e melhorar É uma grande força É a determinação que mostra Quanto eu te respeito Então tá bom A força demonstrada por você e seus pokémons Me impressionou Me impressionou tremendamente Por favor Continue para a próxima sala Para enfrentar o treinador mais forte da região de Onova Vamo lá Ai meu Deus E agora Cara Eu nem sei o que eu vou fazer Vamo usar o revive Aqui Bonitinho Não Harry Candy não Eu tenho dois Harry Candy Mas Acho que não vale a pena usar não Agora Hiper poção No Natsu No Mamá Na verdade eu vou usar E eu já sei que eu vou usar o Harry Candy Ai Mas o Harry Candy Ele tira E está Dois Harry Candy no Natsu Jig Impacto? Não Eu não gosto de Jig Impact O Outrage dele Por causa do Stab É bem mais forte Tá E a guia Essa aqui aumenta a velocidade Né Tem mais alguma coisa para usar? Tem cálcio Cálcio Iron Você pode receber iron? Vamos usando o que tiver cara Nós vamos precisar nos preparar Não tem mais efeito Eu não posso mais usar? Tá bom Agora vamos ver quem é que vai primeiro Qual é o primeiro Pokémon Que esse filho da mãe vai usar velho? Acho que eu vou usar o Mamaco Vamos subir Podemos? Descer na verdade Que burro Não é subir e descer Burro Gremios Burro 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 Carapurro Vamos lá Cadê o campeão? Quem vai encarar o campeão? Vai ser meio tenso, mano Mas eu acho que dá para ganhar Nossa, não parece as casas dos Cavaleiros Zodíacos? É muito, cara A casa de Libra A casa de Libra? Shiryu Aquele não é o seu mestre? Estou grato pelo que você fez com o N Eu não sei o que ele está pensando agora Mas eu tenho certeza que ele percebeu Que pessoas diferentes e Pokémons Têm seus próprios caminhos a seguir Diga Que tal uma partida com o treinador mais forte da região de Nova? Que sou eu, né? Porque você perdeu com o N Mas vamos lá É hora do duelo Gios versus o campeão Alder A pipa do vovô não sobe mais Campeão Alder Vai a Selgor Hum É um Pokémon, um inseto Ai meu Deus Um bicho na minha frente aqui O que eu posso fazer aqui? Só dá Crunchy Bugbus Tomei no Furebox Só tomei Mamei Mamei assim Gostoso Tá bom Vai Peppa Pig Agora Peppa Pig Hit o crush Focus Blast O que é isso? O que é isso? Nossa Deu muito dano, cara Perceba A Selgor Axelgor Falou Peppa Pig Level 73 Próximo Pokémon É a minha cura primeiro, né? Buffalant Esse é pesado, cara Esse é difícil Esse é pesado, cara Esse é difícil Eu vou pegar e lança chamas Lança chamas Terremoto Morri Só tomei Tomei no Furebox Ai Eu preciso de um plano 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 Natsu, eu escoro você Natsu Dança das espadas Aguenta, amigão Head Charge Vai dar muito dano, né? Meu Deus Eu vou ter que me curar Ele causou Se causou dano também, velho Que bichinho desgraçado, hein? Que que é isso, velho? Headshot Pior é que ele não perde nada disso, né, cara? Não perde ataque Não perde defesa Ele vai ficar usando só isso? Pior é que eu tenho medo De não ser mais rápido Que o Bullfland Eu não sei qual é a velocidade dele Para de dar isso Vamos tentar Dragon Claw Ah Ele foi chinelo, cara Aí você foi chinelão, velho Garra do dragão Quanto que vai dar de dano? O suficiente Beleza Caiu o Bullfland Druidgon Natsu Vamos lá Natsu Outrage Outrage Druidgon Druidgon Derrotado Falou Seus trouxas Próximo Pokémon Vanilux Acaba com ele também Outragem Será que derruba o Vanilux? Derruba Escalavia Temos que trocar esse Pokémon, cara Pior que eu estou sem o Pokémon Que eu precisava, né? Eu posso segurar e assustar, cara Volte Vai, Patolino Escalavia Vamos lá Vamos lá Max Revive Hireu Ace Ok, dá pra tancar E agora Um Full Restore No Natsu Pronto Giga Impact Morri Mamei 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 Não, eu tenho outro plano Vamos aproveitar, Natsu Natsu Dança das Espadas Dança das Espadas Mais uma Dança das Espadas Vamos lá Fica forte X Seizo Nossa, deu muito dano Outragem Agora Seba Escavalhe Ai meu Deus Volcarona Continua, Natsu Bug Bus Droga Acho que a gente vai morrer Não Natsu Filha da mãe E agora? Fof, eu escolho você Ai, esse Pokémon aí, cara Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim Essa Bucarona pode derrubar todo o meu time Convergence Ai, não Aumento o que? Special Attack Special Defense E Velocidade Meu Deus Take Down Fof, eles Super Aquecimento Vai matar a Fof na hora, né? Quer ver? Falei? Reduziu o que? Special Attack Isso é bom Patolino Eu escolho você Patolino, surf Weaver Dance Ai, cara Que desgraçado Seba Agora Brave Bird Mano, a gente precisa causar dano com esse Brave Bird Senão eu tô ferrado Brave Bird Yes Boa, Patolino Boa, Corona Muito bem, pessoal Vencemos Depois da batalha Um ar fresco passou pelo meu coração Use a batalha comigo como um degrau E continue subindo É Muito bem Você certamente é um talento inigualável Venha comigo Ok Uh Gira Uh Essa sala é o Hall da Fama Ela existe para comemorar os treinadores e os pokémons que demonstraram sua força estelar e bondade de coração Bem Agora Com a sua habilidade e persistência você ganha o seu lugar no Hall da Fama O seu nome Toda a sua jornada e a história das suas batalhas vai ser gravado aqui Eu espero que tudo isso se torne um suporte para você e te ajude a ficar mais forte Agora, treinador Você e os pokémons que lutaram ao seu lado serão gravados nessa máquina Olha, roubou meus pokémons, o que é isso? Eu não entreguei Rapaz Ok Vamos dar uma olhada no Hall da Fama Hall da Fama Mamaku, level 72 Natsu, level 75 Super Choque, level 72 Fatorino, level 73 Super Choque não fez nada, né? Peppa Pig, level 73 Fof, level 74 Fof, level 74 É galera 45 horas, cara De joguinho Zé louro Parece pouco, mas é bastante para uma série só Parabéns, campeão da liga Ó, agora tá salvando Salvando Por favor Não desligue Não desligue Tá bom, não vou desligar Olha só Pokémon Black Diretor Ó, então dá pra passar bem rapidinho também, ó Olha que legal Eu seguro o botão e o negócio vai indo, ó Isso aí é uma parcela das pessoas que fizeram o jogo, tá? Provavelmente não vai aparecer todo mundo Mas pra ver como É pra ver ou pra comer? Não, é pra ver como Como realmente um Um game desses precisa de trabalho, né, cara? A gente não entende quando a gente tá jogando Quantas pessoas foram necessárias Tipo, e não só o pessoal do desenvolvimento, né? Mas tipo, tem o pessoal que cuida do marketing O pessoal cuida da tradução O pessoal cuida da organização Das vendas Do suporte Tipo, até as pessoas que fazem a limpeza dos locais Que montam os computadores Que fazem a manutenção Tipo, é muita coisa, cara Ó, o fim Agora ele reseta A fitinha Ó, reseta bonitinho Vamos dar uma olhada se aparece alguma coisa Não, eu não quero isso aqui Vamos dar yes aqui Vamos ver o aparecimento do meu quarto Inverno Ó, o Nintendo Wii Ai, eu adoro o Nintendo Wii Tenho que comprar o Nintendo Wii de novo, velho Boboi Meu coração por te bate Com o asa de zubate Ela disse que ela não sabe o que eu vou fazer depois Provavelmente eu vou atrás de alguns lendários, né? Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês aí Foi mais um vídeo Então, do game Pokémon Black Jogo aí no Nintendo DS Muito obrigado a todos Eu sou o Granioso E vou ficando por aqui Até mais e... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!